Bom dia! Hoje é dia de Universal, Universal Island. A gente vai mostrar pra vocês os melhores brinquedos dos dois parques. A gente vai fazer o Park to Park, que são dois parques em um dia, ou indo pelo City Walk, ou indo pelo trem do Harry Potter. Estamos muito animados, esse é um parque que a gente gosta muito. Tem muito brinquedo, brinquedo de aventura, brinquedo muito bem feito, tipo Transformers, que não é de aventura, mas é um brinquedo super imersivo. Enfim, acompanha aí a gente, que vocês vão gostar bastante. Ali, ó, estamos chegando, aliás, Harry Potter, né? Harry Potter, eu te amo. City Walk. Não consigo escolher entre aqui o Disney Springs, honestamente. Aqui é mais legal. Mas eu acho que aqui é mais legal. Aqui é mais legal. Aqui tem até balada, aqui é mais legal. Aqui é muito mais legal. Aqui tem... Primeiro que aqui fica até as duas da manhã, então, você consegue se divertir, fazer muito mais coisas aqui, sem preocupar com o tempo. E é, eu acho que é um conteúdo mais adulto, sei lá, eu gosto. É, é uma pegada mais adulta. Tá até pra fazer tatuagem aqui. Cadê? Vamos? É do outro lado aí. Vamos. Vamos? Vamos. Eu faço, hein? Demoro lá. No final, então. Tá. Galera, chegando no parque, a gente já veio direto pra área do Harry Potter. E no caminho a gente já encontrou um direcionamento da fila com relação ao brinquedo. De tão grande que a fila tá. 180 minutos de fila é o primeiro brinquedo que a gente vai. Mas é a estratégia, que não é só nossa, obviamente. Mas é a estratégia que dá, porque a gente não pode perder esse brinquedo. Então, tá vendo, antes mesmo de entrar na área do Harry Potter, que é aqui, ó. Ela já tá cheia, então a gente já vai fazer isso antes mesmo de entrar. Não, 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 não. Galera, a gente saiu da montanha-russa do Hagrid e é surreal. É muito boa, vale muito a pena. Foi muito tempo de espera. Mais de duas horas de fila. O parque tá bem cheio, mas valeu a pena. A gente gostou muito. A sensação é indescritível, sério. Ela é muito nova, assim, tem uma pegada diferente mesmo. Vale muito a pena. Eu tô gritando seu nome, já ouviu. 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 A gente tá saindo agora da área do Harry Potter, fizemos também o brinquedo que fica dentro do castelo, que é muito legal. E agora a gente vai para a área do Jurassic Park, que também tem um brinquedo novo, então a gente quer já quitar esses que a gente não conhece primeiro. Agora a área do Jurassic Park, dá para perceber quando tem brasileiro perto que eu falo. É assim que o brasileiro conversa aqui. Brasileiro conversa assim, aqui nessa área do Jurassic Park. A gente vai comer alguma coisa, depois vamos para a Velocicoster, tá com 60 minutos de fila, puxadinha, mas acho que não se compara do Hagrid, que foi muito pior. Mas ó, a área toda temática aqui é bem bonitinha. Tem fila para tudo, é impressionante. E aí E aí O que é isso? 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 Bora galera, vou no brinquedo do King Kong agora Tô indo sozinho, a Camila tá indo em outra, mas... Vamos lá, assim a gente otimiza o tempo do parque aqui O que é isso? 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 Acesse o nosso site www.fema.com 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 Galera, estou indo pegar o melhor sorvete aqui da região da Universal, que é na área do Harry Potter, está muito cheio aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês, é um sorvete que a gente gosta bastante, a gente tem muito amor por esse sorvete e é nesse lugar aqui, é bem pertinho do Green God's Bank, onde tem o dragão que solta fogo e tudo mais. Galera, esse aqui é o sorvete que a gente tinha pra lá, sempre pede pra não ser de máquina, pra não aparecer o sorvete mesmo de bola, porque é muito melhor. Bora conhecer a famosa loja de doces de travessuras dos irmãos do... os irmãos Weasley, né? que é o irmão dos irmãos do Rony, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares. A famosa Poção do Amor que apareceu no próprio filme, né? 10 dólares. Não sei o que é isso. Ah, tá, são ímãs. 24 dólares. Caneta. Duas, por 24 dólares. Baralho, de mágica provavelmente. 17 dólares. Aquele metalzinho de mágica também. 10 dólares. Coisa de piada, com certeza. Acho que grita, faz barulho, sei lá. Tá 25 dólares. 25 dólares. Tem camiseta. Ó, isso aqui é muito útil pra mim, hein? Vamos ver. Não tem preço, mano. Sei lá, de pôr a mão assim, ó. Aí, aí tem uma escadinha e dá pra uma loja de doces. Pra quem curte aquele chocolate, sabe? Aquele saco de chocolate que tem no filme. Não tem valor também? Não tem valor, galera. Que estranho. Eu vou tentar descobrir. Feijãozinhos de todos os sabores também, ó. Ah, feijãozinhos de todos os sabores. 13 dólares. O sapo de chocolate, 13 dólares. 3,33. Pra quem gosta, ok. Eu acho bobo, assim. Porque você perde, é mó grana caro. Mas, enfim. Tem gente que gosta. Se você gosta, se você é fãzão, assim. Quer ter tudo, vale a pena. Tem muita coisa. É isso, galera. Terminando o dia aqui no Universal Studios. E a Island. É isso? Sim, fizemos dois parques em um dia. Como vocês podem ver aí no final. Eita. Chuva. Chuva. A gente tá todo ensopado aqui. Com a chuva aqui. Eita. Com a chuva aqui caiu. Deu tempo de correr e ficar pro lugar coberto. Mas, fez muito calor hoje. Uma hora ia chover. É, não tem como. Só que agora são nove horas. O parque fecha às dez. Pra sair daqui, a gente tem que andar pelo City Walk ainda. Tá longe. Vamos ver como é que vai ser. Mas é melhor chover agora do que chover no meio do dia, né? Então... É, aproveitamos bastante hoje. É. Bastante mesmo. É isso, gente. Se inscreve aí no nosso canal. Curte esse vídeo. Manda pras pessoas que querem vir pra Orlando. Que estão com tempo curto e querem fazer dois parques em um dia. E é isso. Fui. Tchau.